E aí E aí pessoal, sem o erro da nota Tô batendo aí a A letra W, né? Aí as denomeração aí, tudo que tá falando, só setinho de cá Esse verdezinho aí Esse verde escrito aí, ó, onde que tá errada as notas Que erro que tem na nota, tá? Essa nota aí, ela tava 1.900 e 1.900 e 1.995 Dólar, tá? Eu cortei essa nota aí Pra comprar ela aqui no site Tá? Aí Só como ela tá no leilão Leloadra Aí eu entrei aqui Tô levoando ela Então ela tá custando aqui pra mim até agora Tá custando lá no leilão Coloquei aqui, ó, 9.99 Ó Fechei, porque significa que Vão enviar ela aqui pra mim Tá sendo de graça Por enquanto, tá? Eu tô sendo o dono dela A única pessoa que deu o lanço aqui Foi eu até agora Tá vendo aí, ó? Se vê aí, ó Isso foi a última pessoa que deu A primeira pessoa que deu o lanço nela aí Foi eu que dei Mas ninguém deu o lanço nela ainda Ó Tá Tá aqui pra voltar, né? Ó Tá sendo eu aí Ainda E... Amanhã, deixa eu ver se é amanhã Amanhã É amanhã, sexta-feira aqui, ó Sexta-feira Que vai ser o final dela aqui Ela tava por 1.995 dólares Aí Pra comprar, né? Se não for pro leilão Eu tinha que comprar pra comprar ela Pode ir no leilão Aí eu fui no leilão Subominado Fui no leilão Ela é... 2013, né? 2013 Só que tá uma nota bem desgastada Mas não tem problema não Só que tá uma nota bem desgastada Mas não tem problema não Mas não tem problema não Aí tá o zero da nota, né? Aqui Tá mostrando aí, né? Pra vocês verem aí Ó Aí está Ah Tem... Tem... Tem que falar pra vocês também Que... Foi agora à noite Era 9 horas da noite aqui, né? Eu saí Fui ali na Lictor Fui comprar uma caixinha de cerveja ali De 12 ali Pra mim... Tomar umas aqui Se eu não envolver em nada, né? Mesma ideia de troco Me deram uma nota de... De 20 dólares Que tem uma estrela nela, tá? Tem uma estrela nela Consegui... Tá? Procure a nota de 1 dólar com estrela E acabou me dando uma de 20 com estrela Tá? Eu vou tá... Botando pra vocês depois O próximo vídeo que eu vou fazer Talvez amanhã eu vou fazer esse vídeo Eu tô mostrando essa nota aí pra vocês Tá vendo aí, gente? É a... A preta aqui do... Do anos, né? Ó Ó 1951 1951 Tá? Essa nota... Essa nota aqui, ó É uma nota aqui Eu tô tentando ver se eu consigo comprar essa nota Tá? Ela tem duas datas nela Deixa eu achar aqui nela O que que vocês vão ver aqui, ó Ela tem duas datas Pra vocês verem... Pra vocês verem, ó Ela tem a data aí De mil... 1951 De mil novecentos e setenta e nove Tá? Essa aí é uma... É uma... É uma... É uma... É uma nota aqui que vocês encontrar... Pra vocês encontrar com essa data aí, ó É uma... É uma data de aniversário Tá? É uma data de aniversário Tá? Por exemplo Eu sou de mil novecentos e... Mil novecentos e setenta e sete Eu sou Só que essa... Essa nota aí... Ela é de... 2013 2013 Ela tá com um erro por causa dessa... Ela tá com tudo com erro, né? Porque essa... Essa data de aniversário aí que colocaram nela também Porque esse é um erro também Por causa dela é uma nota de mil... É de... A nota de... A nota de... A nota de... Que tá aí marcando aí... Mil novecentos e... Mil novecentos e... Mil novecentos e quinta e um... E mil novecentos e setenta e nove Então essa... A nota aí... Pela data aí que tá falando aí, né? Já tinha... Essa data na parte de baixo aí, ó O senhor... Do... Do 2013 aqui, ó Se vocês fossem ver aí, ó 2013 tá aí, ó A séria de 2013 Tá? Tu não vai ter uma nota aí... Que valeu em dinheiro, bom dinheiro Na hora que eu conhecer firma... Que eu reconhecer firma com essa nota Mandar certificar ela Se acaso eu conseguir Comprar ela, tá? Pode entrar gente aí, pessoal Que dá um lanço aí Que eu não consigo rematar essa nota aí Mas eu vou fazer de tudo Pra gente rematar essa nota aí Tá? E vou ver o que que dá Aí vocês vão acompanhando o vídeo aí Os vídeos que eu tô fazendo, gente Tá ficando muito... Tá chiando muito Essa câmera aqui, tá? Não tá muito boa Vou ter que devolver essa câmera E comprar outra câmera que presta Melhor Essa câmera aqui eu comprei Eu pensei que seria uma câmera boa Mas não tá sendo boa não Não tá presta não Porque tá chiando muito os áudios Tá ficando rouco também Não tô entendendo por quê Mas vou ter que devolver E comprar outra que presta Comprar uma melhor aqui Mas isso é porque eu tô novo no negócio Tô começando agora também Então tá saindo um vídeo meio que boloso aí Bem ruim Entendeu? Mas é assim mesmo Vamos ver se aprende Então o próximo vídeo Vou tá trazendo pra vocês E mostrar a nota de 20 Que eu consegui agora à noite, tá? Hoje dia 27 Dia 27 de... 2 e 18 Às... 11 e 20 Aqui agora, pessoal Da noite Eu tô fazendo esse vídeo aqui Pra vocês aqui Essa nota aqui Que eu tô tentando rematar Rematar essa nota aqui no leilão Pra vocês verem a parte de cima dela agora A parte de cima dela tá mais largo um pouco Que a parte de baixo Essa nota O lado direito dela aqui O lado direito dela que a gente tá vendo ali Tá mais distrito Que é o lado esquerdo Tá indo do lado esquerdo Tá maior um pouco Tá? Então Essa nota aí Essa nota aí Que eu tô tentando Capturar ela aqui Vou ir atrás dela Ver se eu consigo capturar ela Pra comprar essa notinha aí E depois se eu comprar ela Vou tá fazendo o vídeo dela aí de novo E mostrar pra vocês Ela tá no site ainda, tá gente? Eu tô tentando comprar ela Vamos ver se eu vou conseguir Tá? Valeu Muito obrigado E até depois Tchau Tchau